Música 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 O que você quer dizer, mas não é só um tempo, mas não é só um tempo. Aro aro e aro que você quer dizer, mas não sei não sei que não sei. Eu estou a ver, mas não sei a minha vida, mas não sei o que eu Mãe, manchapapé, mamachapé, mamachapé Asamu, asamu? Sino nasa a mim, mga kamilay, dinitigida na lobo Mãe, manchapapé, mamachapé, mamachapé Mãe, sinas a mim, mga kamilay, dinitigida na lobo Tchau, tchau.